Oi meu querido, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Foi um susto essa informação quando chegou pra gente, né, da Record TV, enfim, pros fãs, pra todo mundo que acompanha a carreira de Zezé de Camargo de 58 anos. Ele está internado neste hospital aqui, na região central de São Paulo, após sentir fortes dores no coração. Ele pediu então que a esposa o trouxesse pra esse hospital, ligou pro médico, o médico disse, vem pra cá logo que a gente vai ver o que que tá acontecendo. E o Zezé de Camargo, então, ele precisou passar por um procedimento de emergência no coração, um pequeno procedimento, já está tudo bem, já está se recuperando, em instantes ele deve sair aqui, ele que já recebeu alta. E o que que aconteceu? Os médicos, eles descobriram, né, uma obstrução em uma artéria. E aí precisaram então fazer esse procedimento. O Zezé também passou por exames clínicos, mas tudo bem, daqui a pouco ele já tá saindo, já está retornando pra casa e fica um alerta, né, Olares. O Zezé veio muito rápido aqui pro hospital, logo que sentiu essa dor forte no peito, e aí os médicos fizeram os exames e constataram isso. O corpo clínico, inclusive, que atendeu os médicos do Zezé, eles deixam esse alerta. Se você sentiu uma dor forte no peito, corre para o hospital. Agora a gente já tá mais tranquilo, a gente já conseguiu falar com o Zezé, ele que está acompanhado da esposa aqui, tá tudo tranquilo, e a gente aguarda ansiosamente a saída do cantor que passou por esse procedimento. Ele que foi internado no domingo, mas essa notícia, ela só vazou agora, no final da manhã, quando o Zezé já está recebendo alta e deve ir pra casa em instantes, Olares. Ah, esse instante que é colocado no caso é quando tem ali a artéria entupida, né, uma espécie de uma redinha, né. Nesse caso, ele não precisou de um instante, o Zezé mesmo disse, foi só uma obstrução da artéria, ele passou por um cateterismo, pra explicar melhor pra vocês, mas o instante ele não precisou, ele mesmo disse, ele conversou com a Fabiola Raiper, a nossa venenosa aqui de São Paulo, e ele disse que ele não precisou, foi um procedimento um pouco menor, esse cateterismo a qual ele foi submetido.